Anteriormente, em Topíssima, a pessoa que eu lembro de ter visto falando com o Têlo foi a dona Lara. Será que a Lara é outra sócia do Têlo? O único jeito de você ter tua vida de volta, Têlo, é mudar o rosto como aquele traficante internacional, cara. Não, meu rosto. Então vocês vão refazer todos os passos da Jandira até o dia que encontrou esse poço Rafael, é isso? É, nós vamos procurar pessoas que tenham visto os dois juntos. Tentar juntar provas pra pegar o Vitor e livrar o Rafael dessa acusação. O Vitor é o verdadeiro namorado da Jandira, a moça que morreu. E ele fingia que era o seu filho. É que o doutor Paulo Roberto quer falar com o Vitor. É... a senhora chegou o Vitor. Sofia pediu pra Angélica pra organizar a festa de noivado de vocês? Noivado, mas eu não tô... Na certa, Sofia tá com pressa de se casar antes que esgote o prazo de um ano que eu dei a ela. Prazo de um ano pra quê? Ué, pra se casar. O Edivaldo guardou um segredo pra mim, Marinha. Pra mim, que sou a esposa dele. O Edivaldo errou. Eu não acredito que ele tenha feito por mal. Eu cansei de ver a injustiça ganhando em qualquer lugar. Agora comigo vai ser assim. Olho por olho e dente por dente. Você é o ator que vai fazer o protagonista. Sim, sou eu. E essa aqui é a Isadora que faz a vilã. Podemos fazer uma foto aqui do casal romântico? Sim, claro. Tá ótimo. Pode ser. Você é a... Jéssica Soraya. Jéssica com Y e K e Soraya com Y também. Eu sou a Jade, filha do pretendente. E essa é a graça, uma amiga nossa. O senhor tem filha delegada? Tenho sim. Pela sua filha. Prenda os desgraçados que fizeram isso com a minha Jandira. Era você o namorado da Jandira. E fez a canalice de se passar pelo meu filho. É, eu sou mesmo muito burro pra ser manipulado de novo. Manipulado? O que você tá falando? Eu não tô entendendo. Na exigência que a sua mãe fez pra que você continuasse aqui na presidência. Você tem que casar até o final do ano. Até uma festa de noivado, você tá organizando nas minhas costas, Sofia. Pois arranje outro idiota pra ser seu marido. Porque a nossa relação termina aqui. Você tá terminando comigo? É. É isso mesmo. Eu não sou palhaço. Eu posso ser pobre, mas não tô à venda. Você não pode me comprar, Sofia. O que aconteceu, gente? O que é isso? Você tá ficando maluco? O que aconteceu do lado da Jandira? Hoje de manhã, encontrei com o José. Ele disse que encontrou a sua mãe de conversa com o Taylor. O traficante? Você conhece outro? Não fala assim comigo, Antônia. Meu Deus, mas por que tanto ódio? O José acha que a sua mãe é a sócia secreta da Veludo Azul. Ele disse que não te contou nada porque não queria te perturbar. Não, olha só. A minha mãe tem vários defeitos, mas traficante ela não é. Eu saí do hotel, Sofia. Eu fui até a casa da Lara pra entender melhor essa história. Claro. E ela te envenenou contra mim. Ela contou, Sofia, do documento que você assinou. Que te obrigava a casar em um ano ou você perderia a presidência. Mas isso não significa nada, Antônio. E a festa que você mandou a Angélica organizar nas minhas costas, Sofia? Você tá entendendo tudo errado. Então eu tô mentindo, Sofia? A sua mãe não tá te obrigando a casar? Eu assinei esse documento sim, Antônio, mas não tem nada a ver... E a festa? Hã? Você acha que é você seu noivo na marra? Escuta, escuta o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Essa exigência da Lara não tem nada a ver com o que eu sinto por você. Eu não quero escutar suas mentiras, Sofia. Não tem mais noivado. Não tem mais casamento. E esse namoro que você inventou por interesse acaba aqui agora. Não quero mais... Não, Antônio, não faz isso. Calma aí. Antônio, olha só. Me escuta. Chega, acabou. Me escuta, me escuta. Olha só. Fala comigo. Olha pra mim. Tu é um grande mal entendido, Antônio. Sofia, eu posso até ser um cara simples, mas eu entendi muito bem. Não volta pra minha sala. Me escuta, por favor. Eu não tenho que fazer nada. Não mandei, né? Não, calma aí, Antônio. Eu tô falando pra você. É? Que babado. Será que eu vou atrás? Antônio, você não pode ir embora assim. Antônio! Eu posso, Sofia. Antônio! Eu posso. Você vai fazer o que pra me impedir? Hein? Quanto é que você quer pagar pra que eu te escute, Sofia? Quanto é que vale um marido pra te manter essa droga dessa presidência? Toda coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, Sofia. Tá tudo muito claro agora. As suas investidas, você me cercando por tudo que é lado. Uma mulher que nunca se prendeu a ninguém, com tanta pressa assim pra casar. Você me sumeixi, mano, né, Antônio? Você acha que eu sou um lixo? Não. É que infelizmente eu tô descobrindo agora quem você é de verdade. Antônio, por que que vocês estão brigando? Nada não, Gabriela. Quero ir embora daqui. Vamos. Calma. O que aconteceu? Infeliz, a Lara fez minha caveira, pronto. E ela mentiu, Sofia. Me diz, ela mentiu. Por incrível que pareça, é a primeira vez que a Lara fala a verdade. Mas completamente fora de contexto. Sofia, eu não vou. Eu não vou ser manipulado por você. Eu não quero cair nas suas mentiras. Esse documento, Antônio, esse documento não significa nada pra mim. Você é círica, Sofia. Você só pensa nessa presidência. Você escolheu um homem humilde pra controlar com o seu dinheiro, pra resolver a sua vida. Mas eu não vou cair nessa. Eu tô fora. Vai embora. Vai embora mesmo, seu imbecil. Cabeçadura machista. É isso que você é, Antônio. Você é interesseira. Boa sorte pra encontrar esse otário que te aguente. Ainda faltam alguns meses, né? Cabeça, se quiser carona, vem. Tô indo embora. Eu vou falar com ele, tá, Sofia? Fica bem, prima. Grosso. Diz que ele é machista. Você não tem vergonha, não? De ter ido atrás da dona Sofia só pra saber sobre o namoro dela? Na verdade, não. Mas, se você não quiser saber das novidades... Não, é claro que eu não quero saber. Eu, não quero saber. Mas também, esse tipo de coisa não é bom guardar pra gente, né? Melhor desabafar, falar. Confessa que você tá doida pra saber o motivo do barrar. Ai, para de chá, me laçar e conta logo. Fala. O Antônio deu, ó... Um pé nos glúteos da dona Sofia. Não. Digo mais, hein? Ó, ele foi... Safado. Traidor. Canária. Minha vontade é te quebrar inteiro, moleque. Meu doutor, seu sorriso não me escuta, fica difícil falar. Cala a boca. Não terminei. Só fala quando eu mandar. Tô miserável. Eu não sei como eu ainda não te bati. Paulo, Roberto, por favor. Você tá coberto de razão, mas não pode apelar pra violência. Quieta você também, Yasmin. Não se meta. Mas eu quero que fique bem claro, Vitor. Que vai ter troco. Você vai se ferrar na minha mão. Por favor, deixa eu falar. Isso é tudo mentira, o que estão falando sobre mim, doutor. O senhor tá caindo na conversa deles. É. Você não tentou incriminar o Rafael? Jogar na conta dele a namoradia que você mandou pra morte? Há quanto tempo finge por aí que é meu filho? Fala! Ah, doutor, eu nunca fiz isso. Isso é um absurdo. O que inventaram sobre mim? Sempre usando o carro dele, né? Bancando rico. Confessa de uma vez. Confessa! Esclarece logo isso, rapaz. É melhor. Com todo o respeito, doutor Paulo Roberto. O Rafael tá tentando se safar, jogando a culpa em cima de mim. É ele que gosta de favelada. Verna, se eu vou me envolver com esse tipo de gente, doutor? E o senhor Nelson? Por que o segurança do hospital está dizendo categoricamente que viu, viu você brigando com a Jandira? Mas só pode ser pra acobertar o filho dele. É o Sem Noção, é filho dele. Quem? O Zico, um aluno daqui meio esquisito. A polícia vai descobrir o verdadeiro culpado. E se não foi o Rafael, eu tenho certeza, eu aposto que era o Sem Noção quem tava namorando escondido a Jandira. Então, peraí! É isso, doutor, vai ver, foi ele que mandou a Jandira fazer o aborto. Eu não tenho nada com essa história, doutor. Primeiro você joga contra o Rafael. Agora com esse tal de... Zico. De Zico! Doutor Paulo Roberto, ele e o Mão de Vaca moram na mesma república. Ele deve ter mandado o amigo me envenenar com o Rafael. É isso, e o senhor Nelson com certeza tá mentindo pra acobertar o filho. Diz na minha cara. Quem foi você? Para o que está falando a verdade. Já faz um tempo que eu tô namorando a Elizabeth, doutor. Ela sim pode testemunhar ao meu favor. Eu nunca nem vi essa Jandira na minha vida. Você estava com essa moça quando a Jandira sumiu? Pode perguntar pra ela. A gente sempre sai junto aqui da universidade. Quando eu não tô com ela, doutor, é... É porque eu tenho que estudar. Eu queria acreditar em você, mas... Tá difícil. Doutor, foi o senhor que me pediu pra dar em cima da Gabriela. Pra afastar essa garota do Rafael, não foi? Aonde que eu ia arranjar tempo pra me envolver com essa fulana que morreu, hein? Aonde? Eu quero falar com a tal Elizabeth. Ela teve aula mais cedo, já foi embora. Leva essa moça lá em casa mais tarde. Vamos conversar seriamente. Eu, você, sua namorada e o Rafael. Calma, Pripa. Calma. As coisas vão se acertar. Calma, Pripa. Adelize, me traz um calmante. Sim, sim, perfeitamente, Dona Sofia. Adelize, para de mistério. Você não guarda dinheiro ou você vai guardar segredo? Dona Sofia pediu a caixa de emergência dela. Não, caixa de emergência, não. É, Eduardo, sem desespero, tá? É só pegar um copo com água e levar o calmante. É simples pra você porque você não tem que enfrentar a fera antes de ela tomar o sossego a leão, tá? Porque da última vez que eu tive que fazer isso, a minha gagueira que eu fiquei, ó, enfrentando o ônus, ela voltou. Eduardo, não precisa de exagero. Você leva o copo com água e um comprimento. Não tô mandando você enganar ninguém. Ah, é? Então isso é simples pra você? Por que você não vai? Eu voltou. Como, por quê? Porque o doutor pode precisar de mim pra alguma coisa, doutor. Pode. Graça, como você faz falta. E podemos esperar que o seu personagem Godofredo vai ter um final feliz com a personagem da Beca? Mesmo a novela se chamando Nosso Amor Foi Ilusão? Então, eu não sei, né? Porque, na verdade, a gente só recebeu uma parte dos capítulos. O que é isso? A gente é besta, o que é isso? Não, claro que a gente acaba junto. A gente é o casal protagonista, né? A gente acaba junto, sim. E, com certeza, a vilã, a manca, a invejosa, ela vai ter um final, assim, bem terrível. Felizmente, eu sei diferenciar a Isadora, atriz da vilã personagem. A vida imita a arte. Todo mundo sabe disso, né? E, vem cá, vocês não querem entrevistar a Isadora? É, vamos ficar pra próxima, né? Porque a gente já tá com muito material. Não, mas, olha, eu acho que vocês podiam tirar mais uma fotinho minha com o Gustavo, né? Minha mãe, eu estava sem isso aqui, porque a gente tem mais uns cinco minutinhos, pode ser... Não é? Fazer mais pra garantir. Gente, me desculpa, eu tô com um tempo bem curto agora. Eu preciso ir... Dá licença, dá licença. Gustavo, Gustavo, volta aqui. Que isso, gente? Onde tá o profissionalismo? E aí? Já tirou foto? Aquela mirou a boca? Eu não entendi. Deixa quieto, vai. Me és? Me deixa? Volta lá pros teus fleches. Deixa eu ver aqui. Ei. Você não pode dar trela pras maluquichas da Rebeca, não. Ela tem algum talento, né? Não dá pra negar. É, mas a possibilidade de ser famosa tá deixando a nossa amiga, ó lá, fora da casinha. Minha amiga ela não é, tá? Minha amiga ela não. E eu também tô, eu tô ficando, eu tô ficando, sei lá, não tô batendo muito bem, Gustavo. Eu tô morrendo de vergonha da inveja que eu tô sentindo dela, sabe? Você não precisa sentir inveja da Rebeca, por quê? Confia em mim. Quando a novela estrear, todo mundo vai ver você arrasando como vilã. Você acha mesmo que eu tô assim, mandando bem? É, você não pode cair no jogo dela. Ai, eu fico tão insegura, Gustavo. Eu tenho mais. Foi você que começou com essa kizumba toda quando a Rebeca foi aprovada pro papel. Mas ela não faz nem aula de arte cênica, sabe? Essa garota, ela é uma impostora. Não é verdade, ela tá fazendo o papel dela e você tem que fazer o seu. Todo personagem é bom. Tem que se dedicar a ele, é isso. Olha aqui. Tanta menina que iria tá no seu lugar. Você acha mesmo? É claro que eu acho. Você tá empregada, trabalhando no que você gosta. Quando estrear, você vai ver como a vilã vai roubar a cena. Ai, eu queria tanto acreditar em você. Não precisa acreditar em mim, não. Acredito em você. Em você, meu amor. Na excelente profissional que você sempre se preparou pra ser. O que que custa dividir os holofotos com ela? Ou... Ou essa lata de leite condensado comigo? O que que custa? Ai, amor, obrigada por tentar me colocar pra cima. Você tem razão. Bom, essa colherada que vai, pelos seus bons conselhos... Não, não, não. Que isso? Que isso? Que isso? Muito cedo pra vocês irem embora, né? Nós já passamos da hora, minha querida. Você dá licença, por favor. Mais um cafezinho, mais um cafezinho. Mais um cafezinho que de repente vai com a cafeína. Ajuda, né? A lembrar de mais perguntas. Deixa os jornalistas irem embora. Bem, já que eu tô de mordomo mesmo, eu abro a porta. Com licença. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós nos falamos, tá bem? Tá bem. Tá, se precisar de alguma coisa, só me procurar. Viu? Obrigada. E aí? Gostou da entrevista? Ah, acho que sim. Podia ter rendido mais. É, não é só te dizer. Tô exausto. Não cansa essa vida de ser estranho, viu? É, falar de si mesma deve ser estafante. Ah, sim, é. Tô com o Max Lara que todo dolorido de tanto ficar forçando sorrisos. Botar os pés no chão exige muito mais esforço, garota. O que é isso da galera? Indireta é isso? Não, direta. Se liga, você tá deixando essa fama que ainda nem chegou, eu mexer com você. Você tá diferente, Rebeca. Anda a ver, eu, hein? Sua mesma beca de sempre. Ser atriz é uma profissão. É um trabalho como qualquer outra. Não é um exercício de vaidade, orgulho, narcisismo. Mas deixa de besteira que você não entende nada disso. Olha, depois não diga que eu não avisei. Eu tô avisando. Fica esperta. Tá viajando, né? Viajando. Qual o problema agora? Você é famosa? Ah, agora eu quero. Agora eu posso. Agora eu vou. Tá bom? O que a Sofia fez não tem perdão, não, Gabriel. Não tem mesmo. Tá, Antônio. Você tem razão de ficar chateado por causa dessa festa de noivado aí. Foi meio precipitado da parte da Sofia mesmo. Mas eu não consigo acreditar que ela só tenha ficado com você pra manter a presidência. Mas, Gabi, a Sofia, ela mesma admitiu que ela me vigiava com a luneta lá daquela... Aquela suíte do hotel dela. Mas não quer dizer que tudo tenha sido premeditado. Mas como não, Gabriel? Agora tudo faz muito sentido pra mim quando eu ligo as coisas. Não, porque olha só. Ela me observava à distância, depois a gente se encontrou naquela confusão do trânsito quando eu tava desnorteado por causa da Luciana. Você acha mesmo que isso é coincidência? Antônio, vocês moram na mesma cidade. Vocês poderiam se esbarrar em qualquer lugar. É, isso aí não. A Gabiela planejou tudo, isso sim. Antônio, pensa direito, vai. Você tá magoado. Aí fica imaginando coisas. Imaginando coisas não, Gabriela. São fatos. A Sofia precisava garantir a presidência o mais rápido possível. Como ela tava sem ninguém, eu fui o primeiro idiota que cruzou o carrinho dela. Não fala assim, vai. Olha, tenta lembrar de tudo que vocês viveram juntos durante esse tempo. O que você conheceu da Sofia. Você acha mesmo que o sentimento dela por você é algo tão superficial e interesseiro assim? Puxa Antônio, ela foi contra tudo e todos pra assumir esse namoro. Ela sabe que ficou tanta coisa por você. Também pensei que fosse por mim. Mas pelo visto esses sacrifícios foram pra manter a presidência. Porque essa amiga dela foi mesmo um bobo. Era tudo tão nítido e eu não enxerguei. Enxerguei ou não quis enxergar, né? Nunca me entreguei tanto num relacionamento como num namoro com o Antônio. É, nisso eu sou testemunha. Sendo sincero, prima, eu acho que o Antônio foi o único homem que você amou de verdade. Você tem toda a razão. E foi por isso que eu me entreguei completamente pra ele, sabe? Me abri. Ele conheceu os meus medos, minhas fraquezas. Como é que ele pôde achar que eu queria me casar com ele só por causa daquele maldito documento? Calma, prima. Essa história desse documento aí foi uma surpresa e tanto pra ele. O Antônio tá confuso, prima. Assim que essa raiva dele passar, eu acho que as coisas vão ficar mais claras. A questão não é essa, Rafa. O que me machuca é o fato de ter passado pela cabeça que eu fui capaz de usá-lo, sabe? Ser manipuladora, ser egoísta. O fato é dele pensar que eu possa ser esse tipo de pessoa. Eu entendo. Eu entendo, só que você mesma sabe o quanto que é difícil, né? Manter a cabeça fria quando você tá com muita raiva. É, e a gente também não sabe exatamente o que que a sua mãe falou com ele. Olha, outras coisas podem ter influenciado ele a pensar assim. Mas o que realmente importa agora é que logo, logo ele vai se tocar do erro que ele cometeu. Mas será que adianta ele se dar conta? Só dele pensar isso de mim já joga tudo no lixo. Eu fui me abrir justamente pra uma pessoa que jamais seria capaz de me conhecer de verdade. De verdade. Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais dura E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço E quando eu me esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, eu te perder de vista sim É ruim demais Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabem tanto sem querer a tua vida Isabel é uma cobra Quando menos se espera, ela aguarde Você se deitará com ela Keyla será morta Acusada de adultério Daqui a pouco Isabel Últimos capítulos Olha Antônio, eu acho que você devia conversar com a Sofia novamente Pra tirar essa história ali Olha Não deixa ela sozinha num momento desses não, tá? A acusação do Edson é muito grave Eu sei Apesar de tudo eu continuo acreditando na inocência da Sofia em todos esses crimes Eu sei que ela não tem nada a ver com isso Mas eu Não quero ficar perto da Sofia não, Gabriela Eu gosto dela, mas Eu confio mais Ai, Antônio não seja tão duro, né? A Sofia precisa tanto de você Como é que ela vai passar por tudo isso sem o seu apoio? Você sabe o que é, Gabriela? É que eu tô cansado de acreditar nas pessoas e levar uma rasteira no final Pera Você tá dizendo que a história com a Sofia Foi igual a da Luciana? Não é? Nos dois casos eu apostei todas as minhas fichas, minha irmã Eu dei o melhor de mim pra quê? Pra ser decepcionado depois Então ele não confunde as coisas também, né? Ah, não confunde A Luciana, ela confessou que te enganou Agora a Sofia, você nem procurou entender o lado dela ainda Não adianta, Gabriela Você pode até não ver as coisas da mesma forma que vejo Mas eu tô bem definido no que penso O que eu quero agora é seguir em frente Pagar as minhas dívidas e ajudar a Madalena e o Zeca A encontrar justiça na morte da Jandira Pronto Chegamos Tá aqui, obrigado, hein? Ah, ótimo Eu que agradeço Precisando Meu cartão Ah Obrigado, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Trabalho Ô, povo pra bater porta, viu? Aí já mola Jandira 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 Oi, Antônia O que você tá fazendo aqui, menina? Eu vim encontrar com uma amiga Ah, sua mãe tá sabendo? Não Jandira, Jandira É rápido É só o tempo de um refrigerante Eu não vou demorar Você quer que eu te espere? Eu te dou uma carona de volta Não Não, a minha amiga tá de carro Ela me deixa em casa depois Tá, juízo, viu? Vou te deixar Tá, tchau Antônio 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 O que foi? Você ficou calado de repente? Eu acho que eu lembrei de uma coisa, Gabriela Do quê? Eu trouxe um rapaz aqui E com as características que vocês deram Eu acho que pode ser o Vitor Tá, mas o que que tem? O que tem é que eu também encontrei a Jandira aqui no mesmo dia Quando é que foi isso, Antônio? Bem na véspera do sumiço da morte dela Meu Deus, mas... Será mesmo o Vitor? Eles podem ter vindo se encontrar aqui É, eu acho que pode ter sido Vamos ali falar com aquele homem? Ele é o dono do quiosque Se a Jandira e o Vitor estiveram aqui Ele vai saber dizer alguma coisa Não é uma ótima ideia Não, espera Olha, eu tenho a foto da Jandira aqui no celular Então pega Mas a gente precisa também da foto do Vitor Para você e ele fazerem o reconhecimento Eu vou ligar para o Rafael, tá? Tá Oi, Gabriela Acabei de impressão de falar com você É, eu já até sei sobre o que você quer conversar Antônio e Sofia, né? Parece que a coisa agora ficou bem complicada É, ficou mesmo Olha, eu também quero conversar com você sobre isso Mas a gente combina depois, tá? Me desculpa pela pressa Mas eu preciso urgente de uma foto do Vitor Uma foto do Vitor? Pra quê? É que eu estou num quiosque no recreio aqui com o Antônio E ele disse que lembrou De ter visto a Jandira aqui pouco tempo antes dela desaparecer Nós vamos tentar ver com o dono do quiosque Se ele reconhece uma foto dela ou do Vitor Gabriela, notícia ótima Lógico, eu tenho foto do Vitor Eu te mando agora Mas em qual, qual que eu acho que vocês estão? Sei, sei, sei sim Claro, estou em pré agora Beijo Aqui, Vitor Mas ninguém vai acreditar que a gente está namorando esse tempo todo Vão, vão acreditar sim Basta você confirmar Todo mundo sabe que você nem me dava bola A gente pode inventar que a gente estava namorando escondido É, que era um lance só nosso Você não queria saber da opinião de ninguém Até ter certeza de que era um lance sério Uma coisa duradoura Ai, você acha que vou engolir isso? O pessoal da República não vive se metendo na vida uns dos outros Então, você só queria manter a sua privacidade Vai ser a nossa palavra contra de quem negar Pra que isso, Vitor? Por que você quer mentir desse jeito? Você sabe Porque eles estão fazendo tudo pra me incriminar O Rafael quer que eu me dê mal no lugar dele Ele sempre foi assim Desde criança Sempre tentando colocar a culpa pra cima de mim Não sei Não sei, Vitor Se você me ama De verdade Faz isso por mim Eu estou muito cansado de ficar levando na cabeça Só por ser o neto da empregada Eu quero usar as mesmas armas que eles Pra me defender Se você não conheceu mesmo essa Jandira Eles não vão conseguir arrumar provas Pra dizer que você teve uma relação com ela Eles vão forjar as provas Eu tenho certeza O Rafael parece tão sincero Quando ele disse que não conheceu essa moça, sabe? Eu estou achando Que o verdadeiro culpado dessa história É o Sem Noção O quê? O Sem Noção? É, é Pensa comigo, meu bem Pensa comigo Ele e o Mão de Vaca vivem andando juntos Ou vivem? Então, eles podem muito bem Ter armado isso tudo E pedido pro seu Nelson mentir daquele jeito Não, Vitor Elisabete Eles fizeram a cabeça do Rafael contra mim Mas o Sem Noção é louco pela graça Mas eles nunca ficaram juntos Ou ficaram Pra mim o Sem Noção Estava namorando com a Jandira escondido Ele só teve medo de assumir Porque ela mora no morro Aí depois ele levou a menina na clínica de aborto Vitor, olha só Esse trem todo está muito esquisito pra mim Então eu não estou nem conseguindo pensar direito Você não vai duvidar de mim também, vai? Você tem certeza que você não conheceu essa Jandira? Eles conseguiram Eu estou perdido Até você está me olhando desse jeito Realmente Não precisa mentir não Tá bom, Elisabete? Não é isso, Vitor Mas é que o Sem Noção inventar essa história toda Tudo bem, deixa pra lá então, né? Eu que me ferro Só pra eu não ter um álibi Pro dia que a garota sumiu É isso que dá, né? Eu ficar trancado no meu quarto Estudando É isso que eu ganho Espera Olha Eu acredito em você Tá? Desculpa Eu sei Eu sei que é errado pedir pra você mentir Dizer que estava comigo Sei que eu estou ficando completamente desesperado Eles estão todos juntos contra mim Eu não tenho nada Você entende? Eu não tenho nada aqui Não, não, não Não faz isso não, Vitor Não faz isso não Olha, eu estou aqui do seu lado, tá, Pai? Eu estou aqui com você Olha, eu falo pra todo mundo Que a gente está namorando desde o início Que a gente já estava junto, tá? Tá Vai dar tudo certo Obrigado Eu pensei que eu gostaria de ir O delegado Tinha alguma coisa nova pra falar Mas era tudo que a gente já sabia E aquela boneca era a mesma A que eu dei pra Jandira É, eu também fiquei decepcionado Mas isso não me admira Achar os carnicelhos que fizeram isso com a Jandira Não é uma tarefa fácil E pode levar tempo Mas aquele monstro, sabe? A polícia devia fazer ele falar Espremer Até tirar a verdade dele Mas claro que isso não vai acontecer O rapaz é rico Gente desse tipo nunca vai pra cadeia Não adianta me olhar desse jeito, não Eu estou falando a verdade Como eu queria que a Jandira não tivesse se envolvido com aquele bandido A nossa A nossa menina cresceu, Madalena E foi escapando das nossas mãos Mas tem horas que não adianta mais de tentar empreender Educar A gente investe enquanto eles ainda nos ouvem Depois Depois é tarde demais Como eu queria que o tempo voltasse Às vezes eu imagino a Jandira entrando por essa porta Implicando com o Fernando Todo dia eu tinha uma briga na cozinha pra ver quem ia lavar a louça E a gente achava que isso era um problema, né? Isso é loucura A gente era tão feliz Nós quatro É A gente era um time E dos bons Às vezes eu acho Que tudo aqui ficou tão escuro Desde que a Jandira se foi Não sei Não sei se é uma impressão minha O que você acha, Zeca? A casa não tá escura? Quem tá de fora Nem desconfia Não pode desconfiar O que a gente sente quando Quando a filha da gente É despejada, morta, num lixão A família vai junto, Zeca Não, amor Não fala assim, por favor Fala assim É que É como eu tô me sentindo, Zeca Eu não acho a saída pra esse lugar, Zeca Eu não acho a saída Foi um prazer Hospedá-lo em nosso hotel Viu? Boa viagem e volte sempre Até logo José, para o que você tá fazendo Sai do balcão que eu quero falar com você Aconteceu alguma coisa? Vem aqui Eu quero falar um assunto muito sério com o senhor Só falei pro Antônio que vi a senhora Quer dizer, você com o traficante Taylor aquela noite Na intenção de ajudar a dona Sofia Eu tenho nariz de palhaça, por acaso? Não, senhora O seu nariz está a cada ano mais Mais jovem Bonito Fininho Esticadinho Uma belezura É ao contrário do seu Que se mete onde não deveria Olha aqui a Sofia Contou pro Carlos E o Carlos me contou Você tá fazendo fofoca de mim pro Antônio? Não foi fofoca Eu sempre achei aquele gringo Meio estranho E só quis alertar o Antônio Sabe, esses bandidos Têm uma lábia incrível Seu telho pode ter tentado se aproveitar E assim As pessoas mais velhas Tendem a cair na conversa dele Com mais facilidade Além de traficante Você tá me chamando de velha De forma alguma O gringo deve saber Que você é uma ex-atriz muito famosa Glamorosa Que fez muito sucesso no passado E com a falta de oportunidades na carreira Pode ter tentado de aliciar Sabe como é? A saudade pode ter deixado a madame Deprimida, desgostosa Vulnerável Lady Lauren Bifinho 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 Ai, sai Meu Deus Consegui um cirurgião pra operar o Taylor Quem é o cara? É, doutor Horácio Não sei das quantas Um bambambam boliviano Eu já montei um plano de fuga pro Taylor E as minhas tá providenciando tudo Ah, peraí Paulo Roberto já agendou a tua cirurgia Tu vai pra Bolívia Tá de brincadeira comigo, né, Pedro? Você acha que eu vou entregar esse meu rosto perfeito de Apollo Pra um cirurgião boliviano, Pedro? Eu quero fazer essa cirurgia em Paris, cara É você que escolhe Ou tu vai pra Bolívia Eu corre risco de ficar num presídio aí E ter esse rostinho desfigurado Tá tudo certo Ele vai pra Bolívia Tá, a gente vai se falando Abraço Olha aqui Eu quero Quero saber o nome desse cirurgião boliviano Que eu quero fazer uma pesquisa na internet Não quero minha boca na orelha E o olho na vertical Doutor Horácio É, esse médico é famoso Pelas transformações que ele faz nas pessoas Tu já ouviu falar no homem gato? E na mulher lagarto? É, tu pode botar coisas que a minha com os bigodões aí E ficar bom Tá aí me zoando, né Querendo me botar o terror Se continuar assim Eu vou fugir Entrego você e o Paulo Robert Não faz de nada, borra-bota Fica na tua Aceita teu destino Desculpa Desculpa Ai, Fernando O que que aconteceu? Eu preciso da sua ajuda, Pedro É, o que que eu posso te ajudar? Eu quero que você me ensine a lutar Muitai, Krav Maga, polka, sei lá Qualquer coisa, só me ensina Calma lá que eu não domino nenhuma dessas lutas aí não Qualquer uma serve Qualquer um que me deixe pronto pra me dar uma boa surra no Rafael Você apoiou no Rafael por acaso? Não Foram dos moleques lá do colégio Ah, então por que que tu não desconta nesses covardes? É, porque eles são muitos Da última vez eu revidei Só que hoje eles vieram com tudo E o que eles fazem comigo? É fichinha perto do que o Rafael fez com a Gendira Eu quero vingar a minha irmã Tá bom, Fernando Eu te ajudo a dar uns golpes de karatê O que que foi? É, mosquito Matei Tá, e quando a gente pode começar? Pode ser no quintal lá de casa ou aqui na peixaria mesmo Eu acho a peixaria uma boa ideia Isso tudo é mosquito? É mosca varejita É mosquito, muriçoca Entendi Mais nojento que você imaginar Não fica desanimada desse jeito, minha mãe Não dá graça Se todas as candidatas forem que nem a última Papai nunca vai se casar novamente Na boa Vai ser difícil aparecer uma figura igual àquela Porque também aparecia mais uma caricatura Mas me preocupa É que papai é muito exigente Além de eu não ter uma mãe morando comigo Eu fico com medo de acabar ficando sem madrasta O que a gente precisa é mudar Mudar de tática Podemos levar o seu pai pra conhecer outras mulheres Funciona, graça Papai não sai sozinho de noite pra se divertir No máximo, de vez em quando ele me leva pra praia Na pizzaria Ai, graça, tá difícil Delegado, o senhor quer que eu leve a prova? Delegado? O que foi, Devaldo? Eu ia perguntar se o senhor quer que eu leve a prova Mas já vi que não, o senhor Não tá tirando o olho dela, né? Tava aqui pensando na Jade, Devaldo Só de pensar que uma coisa dessas pode acontecer com a minha filha Me aperta o peito, sabe? Deu pra ver? Os dois estavam Estavam de dar dó Acho que Só quem é pai e mãe Sabe a dor que ia perder um filho É engraçado você ainda não ter filhos, Devaldo Aqui na corporação quase todos têm A Enay sempre quis Mas depois que eu entrei pra polícia Principalmente eu vejo Que a humanidade é capaz de fazer Eu não tenho coragem de colocar mais uma pessoa nesse mundo Dá pra ver que você não é pai Ter filho muda tudo Até a esperança volta É difícil explicar, Devaldo Mas ter filho é uma grande felicidade Desculpa, delegado Mas a Enes e eu sempre fomos felizes Quer dizer, fomos No passado Porque agora A coisa tá ruim pra mim Bom Eu não vou dar minha opinião Porque no campo dos relacionamentos amorosos Eu sou um desastre Vou lá bater um papo com Edson Eu já volto Eu tenho, Inês Eu tenho, amor Era ele de novo? É O marido me que trece Inês, até quando você vai ficar ignorando o Edvaldo? Ai, parece que essa raiva que eu sinto não vai passar nunca Bom, se você ficar alimentando essa raiva Realmente ela não vai passar nunca Ai, o que você quer que eu faça? Que eu receba o Edvaldo de braços abertos E finja que não aconteceu nada? Inês Olha Qualquer mulher Na tua situação Também ficaria com raiva Viu? E com toda razão Eu ficaria Mas o que eu tô te dizendo É que se você ficar Ignorando o Edvaldo Não vai resolver o problema entre vocês Eu sinto tanta raiva Eu sinto tanta raiva Que eu não consigo nem olhar pra cara daquele traidor E você se sente bem Fazendo o que você tá fazendo Ignorando o Edvaldo? Inês Você tá disposta A viver longe do Edvaldo? Não, Marinha Eu me sinto péssima Eu não quero ser uma solitária E eu gosto daquele traidor Então, até quando você vai ficar castigando Você e ele? Eu sinto tanta raiva Que eu não consigo nem pensar direito Sinceramente, eu não sei nem o que fazer Inês Olha Conversa com ele Acerta os ponteiros Cobra o erro dele Mas perdoa o Edvaldo Perdoar? O Edvaldo tem que pagar pelo que ele fez Mas se você não perdoar Você vai continuar pagando junto com ele Inês Olha Se o Edvaldo te maltratasse Se ele fizesse mal pra você Eu seria a primeira pessoa a dizer pra você se afastar dele Mas ele é um homem de bem E como qualquer pessoa, comete erros E ele tá muito arrependido do que ele fez E exatamente por causa disso Ele não vai cometer o mesmo erro de novo Viu? Não adianta, Marinha O que o Edvaldo fez Não tem perdão Não tem perdão Ai, os rapazes que não chegam logo aí Tô morrendo de ansiedade pra falar com aquele homem Se o problema é só esse, metade tá resolvida Olha o Bruno chegando aí Que bom que você veio, Bruno Agora só falta o Rafael Tomara que ele chegue logo, né? Pessoal, hoje mais rápido que eu pude Mas o importante é que eu trouxe notícias da Sofia O juiz indeferiu a prisão temporária dela Vocês não precisam mais de ventar a cabeça com isso Que bom, hein, Bruno? Boa notícia, obrigado, viu? É menos uma preocupação É, agora vocês já podem comemorar Onde é que vai ser dessa vez? A gente não vai comemorar em lugar nenhum, não, Bruno Como assim? Eu terminei com a Sofia Terminou? De forrinha? Acho que você vai ter que ficar por outra hora, Bruno Porque olha o Rafael chegando aí Fica pra demora, gente Mas o mais rápido que eu conseguir Não, o importante é que agora estamos todos aqui E já podemos retirar nossa dúvida Então vamos logo Opa, com licença Boa tarde, tudo bem? Pois não, é que posso ajudar? O senhor é o dono do quiosque, não é mesmo? Sim, sim, sou o dono É Plínio, à sua disposição Ah, seu Plínio A gente tá precisando que o senhor nos ajude uma só Se tiver meu alcance Então é que o meu irmão, ele viu há um tempo atrás Uma amiga minha aqui no seu quiosque E a gente quer receber Seu cafezinho, dona Beatriz Tá fresquinho, acabei de passar Cheiroso Ai, que delícia E o Rafael? Ele não costuma perder o almoço Ih, eu esqueci de falar Ele telefonou pro telefone fixo Disse que ia se encontrar com os amigos Não sei aonde Que ia comer qualquer coisa na rua E o Vitor também veio até agora também Falando nele Oi, Vitor Oi Atrasou, meu bem? Eu deixei um pratinho pra você no micro-ondas, tá? Não precisa não, vó Eu não tô com fome Dá licença, eu preciso estudar Você tá bem, meu filho? Na verdade, eu não tô bem não, dona Beatriz Mas isso é um assunto meu E eu não quero envolver mais ninguém E teu rosto? O que que houve? Tá machucado Eu me envolvi numa briga lá no hospital, vó Sabe o Sem Noção? Naquele fortão, amigo da galera que mora na República Eu sei, sim Ele é filho do segurança, do seu Nelson, lá do hospital Ele já esteve aqui uma vez pra jogar videogame com o Rafael O que que tem? Vocês acreditam que ele me atacou hoje? Né? Convenceu o pai a dizer que me viu brigando com a Jandira no hospital Eu fui lá conversar com o seu Nelson, na boa, né? Eu só pedi pra ele falar a verdade Só isso E o Sem Noção venho com tudo pra cima de mim, na maior ignorância Tem que botar gelo, hein? Fica tranquilo, vó Eu já tô bem Eu limpei, voltou a sangrar Mas tá tudo bem Isso é um absurdo Eu sempre achei que esse menino era tão bonzinho Eu não digo que ele seria capaz de matar, sabe? Mas Eu tô começando a achar que quem tava namorando a Jandira Se passando pelo Rafael Era ele Ai, 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 ai Meu Deus, eu já vi tudo Eles pegaram você como bode expiatório nessa história Porque você é bolsista e neto de empregada Acorda sempre, arrebenta pro lado mais fraco, né? Nesse caso sou eu Eu sei Então Então A gente gostaria de saber se o senhor viu esse rapaz aqui Com essa moça aqui no seu quiosque Se você realmente acha isso Eu vou ter a criança Eu vou fazer um exame de DNA E eu vou entrar na justiça contra você Calma, Jandira Calma, tá? Você tá realmente achando que eu sou uma vagabunda, né? É nojento você me perguntar se o filho é seu É óbvio que o filho é seu E você é meu namorado Era Tanto faz, era Jandira, você não vai querer ter esse filho Vai Sim, eu me lembro Eu vi esses dois juntos aqui no meu quiosque Ai, Carlos Você tem que aprender a comemorar, meu ex-querido Olha que dia maravilhoso Finalmente eu consegui livrar a Sofia Daquele taxista favelado A graça é muito legal, né, pai? É assim Ela é uma excelente policial Uma ótima pessoa Eu gosto muito dela Ela seria uma ótima mãe Onde será que nosso filho se meteu, Madalena? Já é tarde Será que aconteceu alguma coisa, Zeca? Fernando não vai te fazer isso